Qual que é a outra forma? Ingestão, por ingestão, que é o que? Ingerindo mesmo os óleos essenciais, e aqui tem que salientar que somente os óleos essenciais com certificação CPTG são seguros para serem ingeridos, vocês acabaram de ver aí a bateria de teste que são realizados nos óleos essenciais da Doterra, ah Wender, todos os óleos essenciais da Doterra eu posso ingerir? Não, existem alguns óleos que não foram feitos para você ingerir, de novo, quando vocês compram através da nossa indicação, de algum consultor que faz parte também, nós fazemos parte de uma equipe, a gente te dá uma planilha, onde essa planilha tem uma tabelinha lá dos óleos que você não pode ingerir, tá bom? Como que eu faço então a ingestão, Wender? Normalmente eu gosto de usar na água, por exemplo, estou falando aqui, essa garrafa aqui, eu coloco o óleo essencial aqui dentro e faço a ingestão, pode tomar em uma garrafa, em um copo, na cápsula, você pode comprar aquela cápsula vegetal que você conta em farmácia homeopática na internet, que é igual um remédio, você tira, pingo o óleo essencial ali dentro e faz a ingestão, ou puro, por exemplo, o óleo de lavanda, eu pingo ele direto na boca, tem pessoas que não gostam do gosto, tem um gosto bem amadeirado, um gosto mais forte, então vai preferir fazer a ingestão nele na água, diluído na água ou na cápsula, que aí você não vai sentir o gosto dele, você já vai ter todos os benefícios, você pode pôr no seu suco, pode pôr no seu chá, então tem várias formas de você usar ele por ingestão, beleza?